Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution, novamente nos mods e dessa vez eu quero mostrar uma coisa incrível para vocês, que é o novo Danosucos. Lembrando que se trata de um mod, não é oficial do Jurassic World Evolution, beleza? Como vocês já sabem então, ele modifica algum dinossauro, nesse caso aqui ele modificou o anquilossauro para poder aparecer, então ele é um herbívoro, no caso eu coloquei alguns carnívoros aqui para confrontar o Deino, aqui o Espino e também o Carnotauro, que ainda está sendo feito, mas até a gente liberar e dar uma olhada bem legal, ele já vai estar pronto para a batalha. Vamos lá então, liberar aqui os Deinos, já vou liberar esses três aqui seguidão e vamos ver. Olha o monstro saindo ali, olha que irado galera, olha que irado, nossa muito da hora. Muito bem feito. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, se ele está muito bem feitinho, se o mod está bem legal mesmo, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí embaixo, beleza? Vou tentar me aproximar um pouquinho mais aqui. Caraca, muito legal, muito bacana. É a primeira vez que eu estou olhando aqui junto com vocês, então eu não sei exatamente se ele terá outras peles, acredito que não, porque esse aqui já está saindo e não teve nenhuma modificação, então eu acho que não tem outras peles de Deino, infelizmente, mas já está de bom tamanho aqui, a gente vê esse modelo muito lindo, que na minha opinião realmente está bem feito, bem legal. Eu até meio achei estranho só, essa parte meio corcunda dele, mas de resto, está bacana galera, está bacana, gostei. Está muito curvada no caso, eu sei que alguns para andar assim eles já são meio curvadinhos, de fato, mas eu achei muito curva, muito. Olha o outro saindo correndo ali, olha. Eita, loucura galera, loucura. O cara se atirou na água ali, olha que legal. Nossa, muito massa. Correndo aqui, bem feliz. Está indo ali para as ilhas agora. Lembrando que aqui era onde eu mostrei o Mosasauro, que caso você não tenha visto, tem vídeo aqui do Mosasauro também. Vou deixar aparecendo aí no izinho aí em cima. E parece que a gente já tem aqui mais alguns outros, já vou liberar tudo aqui. Tudo que é Deino aqui a gente vai liberar agora. Olha, está saindo. Oh, oh, eu acho que eu me enganei. Eu acho que eu me enganei, porque esse aqui tem sim modificações, olha. Olha, que bacana. Nossa, muito legal. Parece que ele tem meio que uma pele cinza mesclada com a verde. Tipo, parece aquela, essa pele aqui, essa aqui mais cinzenta, né, mesclado com um tono de verde. Ó, está correndo agora. Já foi. Tem mais um? Tem, tem mais um, claro. Vamos ver. Será que esse aqui vai sair também com alguma modificação? Vamos ver. Não, eu acho que só são essas duas mesmo. Essa verde e a cinza. E agora está na hora, claro, da gente liberar as criaturas que irão enfrentar os nossos incríveis répteis aquáticos. Que são, claro, o espinossauro e o cardotauro, que já está 93%. Mas eu vou liberar aqui o espinossauro. E está saindo ferozmente da sua jaula para enfrentar as criaturas modificadas. Eu acho que dá para dizer assim. Eles estão bem aqui no meio agora. Comendo ali, o que é esquisito, né? Muito esquisito. Muito esquisito. Mas eu acho que o cara que criou esse mod, ele colocou o anquilossauro porque eu acho que é o que mais casa com o modelo. Se fosse colocar outro carnívoro, ia ficar esquisito. Como é que ele ia colocar na pele de um tiranossauro rex? Um, deixa eu ver... Tinha que ser um carnívoro quadrúpede, né, no caso. Eu acho que não tem. Não estou me lembrando agora. Então, tipo, infelizmente fica difícil para ele poder fazer a modificação. Então ele optou em colocar em um herbívoro. Que no caso, o que mais casa, né, é o anquilossauro. Ah, agora eu entendi. Eu sei que é esquisito, galera. Eu sei que ele é carnívoro, na verdade. Mas eu acho que é essa a justificativa. Por isso que eu coloquei os carnívoros aqui para enfrentar esses herbívoros, velho. Enfrentar... E já está encarando ali, velho. Que isso? Está de olho ali no Deino, já que é para achar... Passar peixeira nele. Eu vou te arrebentar. Os caras estão tudo com a cabeça erguida, ó. Sentindo o faro. Isso aí. Usa o faro aí para sentir a presença do Espino, já que tu não enxergou. O cara está na tua frente. Ah, não. Saiu correndo, ó. Esperto. Muito bom, muito bom. Geral, isso aí é meio esquisito, né? Os Deino com medo. Geralmente eles enfrentam. Ih, rapaz. Chegou mais Deino aqui. Loucura agora. Eu acho que está na hora de a gente liberar mais um Espinossauro. Vamos botar mais um para brincadeira aqui. Está muito tranquilo. Não gosto da tranquilidade. A gente quer ver a ação aqui e loucura. É isso que a gente quer ver. E os Deino tudo escondido. Ih, opa. Pegou ali, ó. Nossa, eu achei que ia pegar o Galimimos que estava de costa. Ah, não. Não pegou o Galimimos, mas pegou o Parasauro. Coitado do Parinho. Nem viu. Parinho está ali, viajando a maionese. Pensando na vida. E o outro ali atrás só observando. Vai pegar, galera. Vai pegar. Ó. Foi. Pegou. Nossa, meu pescoço. Cara, que deu um Shuriken ali. Já deu seu grito, né? De ameaça, de comemoração, na verdade. E eliminou o Parasauro. Ih, rapaz. Eu acho que esses herbívoros aí vão atrapalhar a nossa batalha de Deino versus Espinossauro. Ah, não. Sério? Mas eu acho que eu estava pensando aqui, ó. Não tem comida na ilha. Além desses dinossauros, ó. Podem ver. Não tem cabritinho. Cabritossauro não tem aqui. Tem nada. Então, em algum momento, eles vão lutar. Tenho fé. Então, eu vou ficar só observando. Os Deino aqui tudo aproveitando a ilha, né? Claro. Cadê o... Ah, está aqui o outro Espino. Ó, tem mais um Espino aqui. Eu vou ter que soltar mais Espinos. Sério? Vamos soltar. Vamos soltar, então. Vamos soltar mais um agora. Tem três Espinoossauros. Agora o pau come. Agora a diversão vai começar. Eu acho que a gente vai ter uma luta aqui entre eles. Disputa por dominação. Já se posicionaram. Caraca, deu uma rabada na fuça do outro. Deixou com 45% de vida. Ó, deu um grito ali. Já ameaçou. Enquanto isso, o outro está passando lá no fundo. Tranquilo. Nada está acontecendo. Agora eles estão se encarando. Mais ainda, analisando ali para entrar em combate. Ó, mais uma rabada na cara. 1%... Eliminou! Caraca, eliminou! Ó, já era. Caiu. Eliminado. E está tendo mais uma batalha. Vamos ver. Espino versus Espino. Os caras estão lutando entre si. Não querem lutar contra os outros. Querem lutar entre si. Esse aqui é dominação. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. É população excessiva, na verdade. Esse aqui não é nem disputa por Alfa. É disputa mesmo porque tem muito Espino. Aí eles estão brigando. 33 e 33. E o Alfa perdeu, pelo visto. Perdeu. Deu um grito. Botou para correr o Espinosauro Alfa. O cara até perdeu o posto, velho. O que é isso? Você não tem ódio o suficiente. E aqui vai ter mais uma batalha de Deino? Caraca, mais uma batalha. Deino versus Deino. Outra. E agora é o quê? População excessiva? População excessiva novamente. Vamos ver. 100% e 100%. Quem é que vai dar rabada primeiro? O outro já gritou. Está observando. Deu mais um grito. Arregou. Fugiu. Nem lutou, velho. Só fugiu. Foi com medo. E esse aqui está botando moral em todo mundo. Na verdade, eu nem sei se foi esse que lutou com o outro. Porque tinha outro verdinho, né? Aqui. Eu não sei onde ele está. Ih, rapaz. Será que era mesmo? Pode ser que seja esse, né? Deixa eu ver. Não. O cara desapareceu. Ele estava aqui. O cara sumiu. O cara sumiu. Cadê o cara? Ah, está aqui. Tem um aqui e tem outro aqui. Esses dois verdes. Eu não sei quem é que estava lutando. Pode ser qualquer um desses. E agora vai ser o quê? Verde contra verde? Não. Não é. Tá. Vamos ficar aqui esperando, então. Os espinossauros entrarem em ação. Porque a gente quer ver espino contra deino. É isso que a gente quer ver aqui. Mais uma batalha entre deino versus deino. E está vindo loucaço lá o espinossauro. E agora eles vão se morder ou não? Saiu correndo. Fui com medo. Ih, rapaz. Nós se aglomeraram. E mal terminou a batalha. Já chegou o outro aqui querendo lutar também, parece. Não, não. Se afastou. Beleza. Vamos se afastar para ver onde é que estão os outros espinos. Ah, pessoal. Antes que eu me esqueça. Rolou aqui meio que uma eliminação geral entre dinossauros. Perdemos até um espino aqui. Tem outro espino que morreu lá embaixo também. Faleceu vários já. E o cara veio na outra ilha para eliminar esse aqui. Não sobra ninguém mesmo. Ninguém. E vai ter mais luta? Mais luta. Olha o Deinão aí. Deinão versus Deinão. Mais um confronto. Será que eles vão lutar agora? Tem que lutar, né? Estão 100% os dois. Vamos ver. Não, fico com medo. O cara só vem, timida esse verdinho e vaza. É só isso que ele faz. Esse é o tal do Mula. Finalmente temos a batalha aqui do espinosauro que já chegou mordendo o Deinão. Caraca, deixou 45%. Rabada na cara. Eita, nossa. Feroz aqui. Mal começou já. Se estranharam. Dando tapa e mordida. E agora? Caldada, né? E mordida, no caso. Se encarando. Beleza. Vamos ver. Será que o espinosauro vai se dar bem? Mais uma na cara. 46%. 45%. Gritou ali. Deu mordida. 1%. Eliminou. E agora? E agora, Deinão? O que tu vai fazer? Já é... Nossa, agressivo. Agressivão, ó. Deu nem tempo do Deinão respirar, o coitado. Nem respirou. Bom, um Deinão eliminado. Ainda tem 3 Deinos. Deixa eu ver como é que tá por aqui, ó. Nós liberamos o Carnotauri, mas o Carnotauri ficou com medo e correu. E agora tem o Spinosauro atrás dele. Aqui, os Spinos, eles gostam de eliminar entre eles. Tipo, o Deinão é a última opção, sabe? Acho que eles têm medo. Deve ser. Tá, um tão grunhido aqui pro outro. Ó, o Spino ali encarando. Ah, vai ficar encarando mesmo, ó. Isso aí, sai de fininho. Agora ele tá indo pra cima, pra cá. Ah, mas pelo menos o que a gente queria ver, a gente já viu. E bom, pessoal. A gente vai falando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Também... Ah, uma outra coisa. Quase que eu esqueci, ó. Eu sei que o pessoal queria ver o Deinão eliminando o Spino. Mas provavelmente a animação vai ser a mesma da rabada. Vai dar rabada na cara do Spino e ele vai falecer. Vai ser basicamente isso que vai acontecer. Acredito eu. Vendo agora pela animação, né? De finalização. Como sempre, né? Geralmente ele só muda o mesmo... O dinossauro em si. Então é isso. Valeu. Até mais e tchau. E se vocês quiserem mais Deinão aqui no Jurassic Evolution, é só deixar nos comentários. De repente ele aparece no Safari. Depende de vocês. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho